Fala galera, vamos fazer um boeiro aí Essa direção aqui tá dando uma acertada aqui, dando um mato Tchau Tchau O campo do boeiro ali não é tão grande, essa ordem de manilha, tive que entrar Pelo lado aqui Aqui atrás me tentou Tô querendo amarrar o buraco e o terreno aqui não é o terreno do lugar Só botando a nivelada no terreno pra poder fazer o buraco direitinho De lado lá, mas de lado Ficar uma coisa ali mais alinhada As árvores aí Vamos lá Isso é bom ser pequeno para lama da máquina Não quero tirar a manteiga, isso é um lugar de fim de pesquisa. Vamos lá. Vamos botar essa caixuga aqui lá pra frente. Vamos botar essa caixuga. 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 A gente vai se fazer do jeito deles, tá dando uma queda mais ou menos de 0 para 15, fica uma queda um pouco. E a queda lá no coelho galera, isso aí é praticamente meio no olho. Você consegue fazer no olho, você faz com o nivelamento da caçamba, né? Você começa lá, um exemplo, você vai fazer o coelho com a madilha na boca lá em cima lá. Você começa com a madilha na boca, vem a caçamba e vem afundando. Ou vai no olho ou vai na caçamba, aí você vai cortando. Um caimento bem bom já. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aqui o paralama da rama aqui, ó. A ponta do cara, dá uma empurrada e o paralama aí, o espaço. Baixar a máquina, não precisa empurrar a máquina alta aqui, o termo também não é certo de tudo. Agora, eu vou jogar a máquina para a direita. Vou pegar a caçamba. E aí, a patola. A radon tem um problema sério com essas patolas. A terra debaixo da patola, a patola, ao invés de apoiar todo o chão, ela só apoia a quina. E atrapalha muito. Aí, agora, você está dando coisa mais reta. Agora, eu tenho espaço. Também nessas árvores aí, ó. Você passa aí com o paralama rasgando aí. É ruim que... Qualquer vacilo, tu vai ficar com o paralama lá da máquina. Na ocasião, atrás aí, o paralama aí desse dessa máquina aqui, ó. Do lado... Do lado, né? Da direita, né? Que está para frente, que é o lado da alavanca, da comanda à frente. Também tem um pouco de baixo ali, o lindinho. Que é a radon ARB. Ela... Ela tem essa chapa aí, né? A gabinada, né? A ARK desgabinada, até mesmo a ARB desgabinada, ela não tem essa chapa do lado do... A ARB desgabinada... Você tem maior visão lá do que você está fazendo. Agora, a ARB desgabinada, você não tem visão aí. O toque entrou de baixo, você já deu o que entendeu, né? Deu aquela lascada bonita. Mas aí, a ARB desgabinada, dá pra ver também que foi em porto. Entendeu? É isso aí, galera. Um terreno todo torto. A máquina fica toda porta. E você, no olho, está fazendo uma poeira niveladinha. E alinhadinha, ó. Está vendo? Está alinhado. Com o portão mesmo. Agora é... Vou dar outro mousezinho aqui, para o vídeo ficar grande. É isso aí, galera. Toma aí. E aí, velho. Galera, é que ele vai editado. Vocês vão me perguntar que estão começando a trabalhar com máquina, É que você vai saber que está dando queda, que vai dar nível, onde você vai sair, vai sair direitinho grande, isso aí é uma hora de experiência, né? Você vai fazendo, você aprende com seus erros, por aí você gosta de um boelho que não fica tão alinhado, o outro fica com menos queda, mas isso aí é... Você vai fazendo e aprendendo com seus erros, você erra, não acerta o outro, começa e faz. O pau ali, mas que a manila passa a gente aí, eu nem vou tirar aqui dentro, não. E aí, eu vou tirar uma casquinha ali para a metade, aquele slide que eu vou botar na manila bem torta, a manila tinha que ir só um pouquinho mais para a direita. E aí, eu vou botar na manila para a esquerda, eu vou botar na manila para a direita, e se você eu colocar, pare isso, mas aí você não sabe o que eu estou fazendo também. E aí, eu vou botar na manila para a esquerda, eu vou botar na manila. É isso aí galera, finalizamos já o boeiro aqui, vamos finalmente aqui, porque a madeira vai até um tacaçoma só, pra baixo já vai ser a saída da água. É isso aí, vamos pausar aqui pra combinar o salto lá, a gente dá pra levantar e botar a madeira assim, embaixo dele tá, é isso aí ó, já zerei, cheguei no final, é só mais uma raspadinha aqui, tirar mais uns 10 centímetros, ó, mais ou menos eu calculo isso pelo dente da máquina, pela caçamba, ó, já tirei, tá mais nivelada, tá caqueada, e aqui mais um pulho, um padrão aqui, acabou. Show galera, abraço pra vocês, fiquem com Deus, abraço pra todos os operadores aí do Brasil aí, pra todos os meus inscritos no canal Rodrigo Esquites, deixa a sua curtida lá, o like, o joinha, pra fortalecer o canal, show galera, pra outras pessoas poderem ver esses vídeos aí, tamo junto, abraço pra vocês, fiquem com Deus, valeu!